Em nome de Marcelo Mabim, Solos, Promoções e Eventos Isso é João do Fizê De segunda a sexta, escorro da escola Sábado e domingo, salto De segunda a sexta, escorro da escola Sábado e domingo, salto, pipi, jogo bola Dança, potranca, dança com a emoção Sou João do Fizê, do da nova geração Dança, potranca, dança com a emoção Sou João do Fizê, do da nova geração Vim, vim Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção Hoje eu vou pegar o filé do popozão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E hoje eu vou pegar o filé do popozão Dança, potranca, dança com a emoção Sou João do Fizê, do da nova geração Dança, potranca, dança com a emoção Sou João do Fizê, do da nova geração Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção Hoje eu vou pegar o filé do popozão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção Hoje eu vou pegar o filé do popozão Fizê, do da nova geração Fizê, do da nova geração A CIDADE NO BRASIL